E aí, meus queridos, tudo bem com você? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve aí, por favor, mano. Estou esperando aqui. Escreve lá, escreve lá. Faça a voa aí. Deixa o like. Compartilha também, mano. Compartilha. Não seja egoísta. Compartilha. O assunto aí, equação exponencial. Aquele helpzinho para você. Equação exponencial. Que diabos é isso? Vamos ver aqui. Muito simples, mano. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Equação exponencial, por exemplo. Imagina que você tem aqui 4 vezes 2 elevado a x, que é igual a 32. Beleza? Percebeu onde está o x, mano? O x está onde, meu filho? Fala para mim que eu vou ouvir você falar aí para mim. Está no expoente, óbvio. Está no expoente. Por isso, equação exponencial. Equação tem o sinal de igualdade. Equação igual. Dois membros, né? Igualdade entre dois membros aqui. E tem o x lá. Está onde? Lá no expoente. Nós temos que encontrar o valor do x. Como é que resolve a equação exponencial, meu filho? Igualando aqui as bases, né, mano? Então, por exemplo, como aqui é 32. Eu sei que 32 é múltiplo de 4. O que eu vou fazer? Já vou logo simplificar minha vida e passar esse 4 dividindo para lá, né, mano? Então, nós ficaremos no primeiro membro com 2 elevado a x. E aqui, 32 dividido por 4. Isso aí você sabe fazer, né, mano? 32 dividido por 4 não vai dar quanto, hein? 2 elevado a x é igual a 32 por 4 vai dar 8. Isso, garoto. Muito bom. E o 8? O 8 você sabe que é uma potência de base 2, não é isso? Então, como 8 é um número pequeno, você sabe de cor, né, mano? Que é 2 elevado a quanto? 2 elevado a terceira. Por quê? Ih, mano, o cara esqueceu. Esqueceu o porquê que é? Então, eu vou te mostrar, mano. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 8, meu filho. Quantos 2 tem aqui? Não tem 3, 2? Então, o 2 é um número que se repete, é a base. Quantas vezes se repetiu? 3 vezes 2 elevado a terceira potência. Isso é 8, por isso que eu coloquei aqui, ó. E observa, meu querido, observa, minha querida. 2 aqui e 2 aqui é a mesma base. Se a mesma base está dando o mesmo resultado, é igual. Significa que o x é igual a quanto, cara? O x é igual a 3. Então, igualamos os expoentes e acabou, mano. É simples, não é? Agora, vamos para o mais complicado, né? Com o número grande, né? Vamos com o número grande. Vamos ver o que acontece. Maluco! Se liga nessa conta, mano. Olha o tamanho desse número. 6.561, João. Bom, em primeiro lugar, você vai ver aí, ó. Se é divisível por 9, né, mano? Para simplificar a nossa vida aí, ó. Você pode usar critérios de divisibilidade, né? Critérios de divisibilidade por 9 para ver se é divisível ou não. Ou você pode fazer a conta direto aí, já testar logo direto, né, mano? Se o bagulho aqui é equação exponencial, provavelmente é divisível por 9, porque 9 dá para escrever na base 3, né? Então, tudo aqui vai ter que ficar na base 3, que é a base que está aqui. Beleza? Vamos ver aí como é que faz. Lembrando que, lembrando que, para o número ser divisível por 9, a soma dos seus algarismos tem que ser o número dividível por 9. Então, ó, vamos ver se a soma desses algarismos aqui, se assim a gente evita o trabalho de dividir à toa, né? De repente não é, né? Vai que não é divisível, mas é com certeza, né? Tá bom? Então, você tem aqui, ó, 6 mais 5 mais 6 mais 1. Vai dar quanto, hein, mano? 6 mais 6 dá 12, com mais 6 dá 18. Olha aí, John, 18 é divisível por 9. Então, 6.561 é divisível por 9, sim, garoto. Muito bem, então vamos fazer essa conta. Tem que fazer essa divisão aí, mano. Se você não sabe dividir, aí ferrou tudo, mano. Mas vamos dividir aí. Você pode fazer ou a decomposição dele, tá? Em fatores primos aqui do 6.561, ou você vai dividindo aqui, ó. Vamos dividir aqui, ó. 6.561. Dividido por 9. Quanto que vai dar, ó? 65 por 9, você sabe que dá 7, né? Porque 7 vezes 9 dá 63, não é isso? Isso, meu garoto, minha garota. Sobrou quanto ali, John? Sobrou 2, né? Baixou 6. 6. 26 por 9, você sabe que dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 9 dá 18, né? 18 aqui sobra quanto para 26? Sobra 8, né? Baixou 1 lá, ó. 81. Oh, beleza. 81 dá 9. 9 vezes 9, 81 sobra nada. Ó, que beleza, hein? Certinho. Agora vamos lá de novo, né? Olha aqui, ó. Por 9 novamente, 72 por 9 vai dar quanto? Vai dar? Exatamente, vai dar 8 vezes, né? 8 vezes 9. 72 sobra nada, abaixou 9. 9 por 9 vai dar 1. 1 vezes 9, 9 sobra nada. E mais uma vez. 81 por 9 vai dar 9. 9 vezes 9, 81 sobra nada. E mais uma vez. 9 por 9 vai dar 1. Pronto, ó. 1, 2, 3, 4. 9 elevado à quarta potência. 9 elevado à quarta potência, tá? Esse é o valor de 6.561. Então, vamos reescrever essa nossa equação aí, John. Como sendo o quê? 3 elevado à 4x, que é igual a 9, aliás, é 9 elevado à quarta potência, né? Dividido por 9. Lembra que tem o 9 aqui multiplicando? Esse 9 vai passar dividindo, né? Potência, ó. Divisão de potências de mesma base. Aqui é 9, aqui é 9. Lembrando que, como ali embaixo não tem expoente, o expoente vale 1, obviamente, né, John? E aí, você vai ter o quê? Mantenha a base, subtraja os expoentes. 4 menos 1, 3. Pronto. Agora, dá para fazer o quê com esse 9 aqui, mano? Escrever na base 3, né, John? Então, você vai ter aqui, ó, 3 elevado à 4x, que é igual a... Quanto que é 9 na base 3? É 3 ao quadrado, né, filho? 3 ao quadrado, ó. Isso aqui é o 9, só que tem um 3 lá atrás, ó. É 9 elevado à terceira. Então, o 9 está aqui dentro, o 3 está lá fora, elevando o 9. Está aí, pronto. Já tem a mesma base, né? Olha só, potência de potência. Qual que é a propriedade? Conserva a base. Multiplica os expoentes. Agora sim, atenção, hein, John? Atenção no detalhe. Olho no lance, ó. 3 aqui. 3 aqui. Mesma base. Se é a mesma base, o que acontece com os expoentes? Eles são o quê? Iguais. Portanto, meus queridos, 4x é igual a 6. Quanto que vale o x? 4 está multiplicando, passa dividindo, você tem que o x é igual a 6 quartos. Simplificando essa fração aí, que dá para simplificar, né? Você pode dividir direto, usar o 6 por 4. Mas vamos dar uma simplificadinha. Dividir em cima por 2 dá 3. Embaixo por 2 dá 2. 3 dividido por 2, você sabe que é 1,5, né, filho? Então, o x aqui, então, é 1,5. Descobrimos, né? Aí, descobrimos o valor do x, 1,5. 1,5 é o valor do x, meus queridos? Então, quer dizer o quê? Que se você tiver aqui essa conta e colocar 1,5 aqui no lugar do x, O resultado dessa conta vai dar 6.561 E você pode muito bem verificar, né? Usa a sua calculadora científica aí, se você tiver, se não tiver, é problema seu também, mano. Que é 3 vezes 3 elevado a 4 vezes 1,5. Olha aí, 6.561, tudo bem, tudo bem? E aí, mano, mereceu um like aí, tio? Deixa o like, compartilha esse vídeo aí e qualquer dúvida deixa nos comentários, tá bom? É nóis, até a próxima, hein, mano? Tamo junto.